Chagas, na manhã desta segunda-feira, o delegado Eugênio Rude falou sobre a prisão de um rapaz por uma tentativa de estupro que ocorreu na sexta-feira. Após a tentativa de estupro, a vítima veio até a delegacia da Polícia Judiciária Civil e apresentou a sua versão. Segundo ela, ela morava junto com este rapaz, que não tem nenhum relacionamento, apenas dividindo o aluguel, apenas dividindo a lei e as despesas, e ele acabou se aproveitando dessa situação para cometer a tentativa de estupro. Durante essa tentativa, ele inclusive a ameaçou com uma arma branca. Essa vítima chegou na delegacia e narrou que acabara de ser molestada por um cidadão que residia com ela, ela dividia com ele um cômodo, um aluguel, e durante a semana esse indivíduo ficava na região rural onde ele trabalha, e no final de semana, quando ele vinha, ela saía da residência para ele ficar sozinho, ela não ficar na casa, não ficaram os dois juntos no mesmo ambiente. Mas neste final de semana, no feriado, na sexta, esse rapaz ligou para ela e pediu que ela fosse até a residência. Ela relutou primeiramente, mas foi convencida e acabou indo. Chegou no local, ele de posse de uma arma branca, num canivete, colocou sobre a barriga dela e determinou que ela retirasse a roupa porque ele queria ficar com ela. Ela lutou com ele, empurrou ele, conseguiu sair do local e veio direto para a delegacia. Assim que foi registrado o boletim de ocorrência, os investigadores foram ao local e efetuaram a prisão em flagrante desse indivíduo, um homem de 47 anos. Ele negou, disse que não tentou nada com ela, disse apenas que realmente ele tinha um canivete, mas que ele não ameaçou a vítima. Ou seja, ele negou a autoria do fato. Mas, analisando a versão da vítima, analisando as conversas pretéritas dos dois, em que ele já indicava, por meio de palavras que queria ficar com ela, palavras inclusive ofensivas, e que nenhuma mulher deveria ser submetida a esse tipo de palavras, eu me convenci de que realmente ele havia tentado esse ato libidinoso contra a vítima, razão pela qual eu ratifiquei a voz de prisão. Lavrei o flagrante e ele foi submetido, ele passou pela audiência de custódia e o juiz plantonista decretou a prisão preventiva dele. Então ele já foi encaminhado para o CRS, está preso preventivamente. Agora nós iremos concluir o inquérito policial.